E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje é dia da gente sair e causar com a Today. Isso mesmo, é final de semana, é dia de dar uma volta de moto, se divertir um pouco, e nada melhor do que a gente usar a nossa Today pra fazer isso. Pra quem acompanha o canal viu aí que no último vídeo, a minha BMW S1000 quebrou a placa no meio da rua. Então eu não tô podendo causar com ela. E a XJ, ela tá com o óleo vencido, já passou de seis meses que eu fiz a última troca. Eu não posso causar com a XJ hoje, eu tenho que deixar a XJ em repouso pra ir lá trocar o óleo e depois a gente pode acelerar com força. E a Today tá com a gente, porque a gente tá até fazendo um projetinho, né? A gente vai deixar a bichinha montadinha, vai deixar a bichinha chave. E nada melhor do que a gente já ir experimentando a moto e já ir causando com ela, não é mesmo? Então meus amigos, eu vou fazer o seguinte, vamos sair daqui de casa, vamos dar um rolê de Today, vamos causar um pouquinho. Faz tempo que eu não trago um motovlog, esse 100% motovlog pra vocês, então quero que vocês ajudem deixando um like aí, ó. Galerinha que curte motovlog, que cobra motovlog, vamos bater aqui 50 mil likes nesse vídeo, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui de casa agora e vamos causar. Lembrando aí, ó, pra quem não tem esse boné aqui, a blusa do canal ainda, vai no meu site que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Garante a sua camiseta, seu boné, sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Bom, vamos fazer o seguinte, meus amigos, vamos acelerar e vamos causar de todayzinho, hein? E bom, rapaziada, tô aqui pra causar, só esqueci de falar que o Ligão Detona tá aqui comigo, moleque doido. O Matheus também, do Juninho do Drift. Aí, ó, pai do céu, o ônibus não vai causar, hein, nego, o ônibus não vai causar, hein, mano. Você tá maluco, tio, ôi, 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 tigerzona, braba. Moleque, o moleque domina também vai, sim, mãe. Bicho é doido, hein, o ônibus não vai causar, meu Deus, voou um negócio ali, voou alguma coisa. Que que voou ali? Tá tendo um, esse par tá tendo um fluxo ali no lago, tá ligado? Não sai, hein. Eu não consigo levantar ela, mano. Agora ele, não vai nem perguntar, né, ôi. Cê é louco, tio. Cê é doido. O trem vem com força, hein. Braba. Cuidado. Ó, moleque. Ó. Ah, pega. O bicho é brabo, hein. Oi, raspou tudo, louco. Meu Deus. É, louco. Tá aí sim, hein. Vamos passar na frente do lago aqui. Que eu vou dar uns pipocas aqui, ó, tá ligado? Dá uns pipocão. Negócio pipoca. Que ligo. Vem passar reto. Causando, hein. Tudo bem, sorte. Ela não sobe. Ela é muito fraguinha. Tá acostumado a ir com o bagulho forte. Que cê acelera já sai pirando, tá ligado? Ó lá. Aqui, ó. Não, dá tira. Quero ver não causar. Sai causando, hein. Não é que causa daí, né. O bagulho é louco, tio. Tá usando o desordio. O rolê. O motoco ali tá personalizado igual a S1000, ó. Vocês podem ver que é uma BMW. Tá igual a S1000, fi. É uma 2003. Cozinha a S1000, louco. Pintura e tudo. O líquido tá com o tratorzão bem aqui. Pichê é doido, hein, mano. Pichê é doido. Pichê é doido, doido, doido. Só corte. O rolê dessa Tiger aí é monstro, hein. O rolê dessa Tiger aí é diferenciado, hein, tio. É um rancão de moto grande mesmo, tá ligado? Por mais ser uma Big Drake, fala. Não lembro direito, tá ligado? Geralmente é uma ação mais silenciosa, né. Não é que ele tá de escape como original ainda. Se ele meter só o cano, o negócio fica bruto. Ih, ui. E o Jesus do céu. E o Jesuinho. Esse moleque é brabo. Esse moleque é brabo. Aí causa mesmo, hein, tio. Ó. O aluco, bicho. Vai, vai, vai chamar. Vai chamar o trem. Aí. Meu Jesus. Meu Jesus. Já saí do lado aqui, que esse negócio vir pro meu lado aqui. Terrou. Aí, rapaz. Vai igual se tivesse um brinquedo. Parece um brinquedinho. Agora é minha vez. Pou, 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 pou. Vai, causa como pode, né, moleque doido? Causa como pode. Causa como pode de today. Quem disse que a gente não causa? Só porque a gente tá de today. Hã? Só porque a gente tá de today. Não quer dizer que a gente não pode continuar. Não pode causar também, né? Cadê a câmera? Tá gravando aqui esse negócio? Tá gravando. Obrigado, Deus, por tá gravando. Rapaz, eu quero aprender a empinar desse jeito aí. Aí eu vou tá o cross, hein? Aí eu vou tá moleque doido mesmo no trem. Chamou no grau. Só bololou pra cima. Bololou, bololou. Quer ver? Não vai empinar. Vai ter que embalar o trem. Porque até enquanto não colocar um motorzão, o negócio não vai ficar zica de verdade. Enquanto colocar um motorzão, o trem não vai ficar zica. Ele já dormiu tudo. Mano, ele tem uma facilidade muito grande pra vir na moto. Já é ver se você tá pinando faz tempo, hein? Agora eu vou te contar, hein? Eu vou, grau da loucura. Grau de louco, tá ligado? Eita, pega. Gosto, hein? Até o pequenininho ali também, ó. O Matheus ali chama o negócio. Ó. Rapaz, o bicho é doido, hein? Causando, hein? Causando, hein? Causando, hein, rapaziada? Causando, hein? Rolêsão de today, hein? No finalzão de semana. Você acha que vai é brabo, fi? Vai é brabo, hein? Brabão. Viu, grau? Sai de novo? Sai. Vai ter que... Vai meter embalado. Você é doido. Vai certinho, né, mano? Vai certinho, tio. O negócio vai certinho. E a moto é grande, hein, mano? Que louco! Aí foi tudo. Moço do céu. Moço do céu, a placa tá na promoção. Tá na promoção, essa placa, moço? Rapaz do céu. Bagulho doido. Então agora vem as duas no grau. Vai. Matosinho ali domina. CGzinho, bagulho. Vai embora. Vai embora. Causando com três motos, hein? Causando mesmo, filho. Aí. Meu Jesus. Só grau. Só grau, só grau. Causando mesmo, olha aqui. Você é louco. Bololô, hein? É bololô, bololô, bololô. Agora vai ter que ir lá em sub e pinar com esses caras, hein, mano? Vocês acham, hein, rapaziada? Vocês acham que compensa? Sim ou claro? Tigerzone 800, CGzinho, motoca cachorro tá ali com nós. Falei pra ele que quando eu terminar de montar a Tudê, eu vou lá pra dar um pau na Fazer dele. Então quem segue o motoca cachorro aí, ó, já comenta nas redes sociais dele que a Tudê e do Mike 021 vai dar um pau na Fazer. Tudê, Zona, filho. Braba. Ai, meu Deus. Ai, pegou até a luz de freio, mano. Meu jesuinho, meu jesuinho, tá barata a luz de freio hoje em dia. Moleque doido. Ai, moleque doido. Só marcha. Vai te chamar no pau, hein? Chamou no pau. Tá, pega. Causa mesmo, hein, mano? Cidadezinha quando embala também, o negócio vai embora. Vai embora. Bagulho doido. Só grau. O negócio é fazer o seguinte, é... Voltar pra casa pra não causar mais um pouco. Tá vendo? Procar umas ideias com a rapaziada, eu vou marcar um rolê no abraçando com o ex. Vai acelerar é tudo. Tudo! E grau, 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 grau. Rapaz do céu. Aí causa, hein, tio? E os tirão de tudo aí? Os tirão de tudo aí, moça. O viaduto aqui, logo pra mandar aquela cortada. Né? O viaduto aí logo pra mandar aquela cortada. O viaduto, vocês estão ligados, hein, rapaziada? Eu não consigo passar batida. O corte de giro pra todo lado. Essa doideira. A mulherzinha do carro falou, meu Deus! Eles são loucos! Loucos, filha, você não viu nada. Sabe de nada, tia. Só um pouquinho. Mistura louco com louco. Dá loucura. Dá loucura. Rapaz do céu, já ralou tudo a rabetona ali do bagulho, hein. Aí. Bicho é doido, hein, mano. Já tem um toque da nave. Toque da nave, o bagulho é doido. Agora, meu filho, vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido aí. Motovlog Raizão. De Today, com a Tiger. Dia 2003, da BMW e do Matheus. Né? Tudo nosso. Deus no comando. Se Deus tá no comando, o que que vai descontrolar? Me diz, parça. Não é verdade? Se Deus tá no comando, o que que vai descontrolar? Só grau. Ó. Aí, ó. Gastou, foi tudo. Gastou, foi tudo. Bom, deixa o likeão aí, ó, pra nós, hein. Vai fortalecer demais. E eu vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu, e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí